Olá, crianças! Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, pois Tia Ima também está muito bem, mas morrendo de saudade de vocês. A gente tem uma musiquinha bem legal para ouvir, certo? Vamos prestar atenção na nossa musiquinha. Sabe o que é que eu digo quando acordo bem feliz de manhã? Bom dia! Tomo meu café porque o dia vai ser muito legal. Bom dia! Ei, levante agora, já chegou a hora. Sabe por que eu tô tão feliz? Ei, eu vou pra escola. Ei, eu vou pra escola. Na hora do recrio, o público joga bola. Vejo meus amigos. Vem brincar comigo! Sabe o que é que eu digo quando acordo bem feliz de manhã? Bom dia! Tomo meu café porque o dia vai ser muito legal. Bom dia! Ei, levante agora, já chegou a hora. Sabe por que eu tô tão feliz? Ei, eu vou pra escola. Ei, eu vou pra escola. Na hora do recrio, o povo brinco joga bola. Vejo meus amigos. Vem brincar comigo. Ei, eu vou pra escola. 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 E aí, meus amores? Prestar atenção à nossa musiquinha. É muito legal ir pra escola. É muito legal ir pra escola pra gente aprender. Mas Tiaima também tem uma atividade bem legal pra vocês. Para a nossa atividade, Tiaima trouxe uma companheira. A Joaninha. E a Joaninha trouxe com ela os números para apresentar para vocês. O número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Pra essa atividade, a gente vai precisar, com a ajuda da mamãe e você mesmo, algumas tampinhas. Vejam só. E aí, Tiaima vai perguntar a vocês. Quantas tampinhas a gente precisa para o número 3? Vamos ver. Pensando. Tem que pensar. Quantas tampinhas? Muito bem. 3 tampinhas. 1, 2, 3. Vamos ver outro número. Agora, preste mais atenção, que eu sei que vocês são demais. Para o número 2. Quantas tampinhas a gente vai precisar? Olha aqui o número 2. 1. 2 tampinhas, né? Muito bem. 1, 2. 2 tampinhas para representar o número 2. Mas tem outros números. Qual? Vamos ver. E para o número 1? Quantas tampinhas a gente vai precisar? Muito bem. Uma tampinha, que representa o número 1. Mas tem outros números faltando. O número 5. Agora eu quero ver. O número 5. Quantas tampinhas vamos precisar para representar o número 5? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. 5 tampinhas. Então, com a ajuda da mamãe, você vai fazer essa atividade bem legal na sua casa. E te aguardo a vocês na próxima aulinha no Educa e Pojuca. Beijos, meus amores. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Legenda por Sônia Ruberti